olá pessoal tudo bem tá bom eu estava de frente um samurai e essa mulher tão perfeito que chegou a assustar com a espada na mão e pensei da impressão que eu vou morrer vou morrer agora vou morrer agora pois é meu nome é vaga só que do canal não vi mas me contaram e essa é uma história que eu vou contar pra vocês verídica em 1987 exatamente 1987 agosto eu era um jovem ainda que pedir emprego a liberdade uma loja japonesa com artigos de religiosos kimono espada com o marido as lojas lá na missão né e depois de entrevista falei com um casal lá de idosos que me deram o trabalho não foi fácil não que eles estão confiando a gente é meio complicado mas depois também confia acabou eles confiaram eu fiquei muito contente com isso né e eu já tava lá ela tinha que já tinha já um bom tempo né a gente vai adiantar na história para não ficar um vídeo muito comprido e tinha tudo ali eu vendia kimono vendia espada eu vendia vasos muito caros né bonitos muito bonito incenso budas tinha buda lá de todo tamanho dentro daquele chaveirinho é buda grande todos os gostos né e ele foi eu fiquei tranquilo ali eu gostava dali porque não era um produto que o produto que eu gostava de trabalhar a liberdade é um bairro em são paulo muito gostoso ali sem conta de tudo tem uma uma comunidade assim que muito respeito muito respeito muito conhecimento eu gosto disso então vivi lá muito tempo né e a certa época eu tava tranquilo o casal não vamos citar não tem essa necessidade muito gentil né e eu gostava muito daquilo que aconteceu eu tava lá assim e tinha realmente um samurai lá que é um boneco né manequim muito parecido mesmo a máscara aquela coisa todo eu não sei se eu na minha opinião depois de um tempo eu não sabia mas parecia que ela era feito de cera era muito real bom né eu peguei e falei assim para o casal esse boneco é de cera aí ela falou assim ué verdade como é que você adivinhou não é porque é muito parecido os olhos deles parece quando a gente passa na frente da pessoa só de acompanha a gente assim ó do lado e para o outro isso é impressionante foi verdade esse é vida vida do japão e e o e o dono falou o nome dele o dono tem muito apreço por ele mas se alguém chegar e quiser comprar não tem preço não vende não vende então tá bom não vende não vende né e tava com uma espada na mão um certo dia eu cheguei lá aí eu tava sozinho na loja eu abri e fechava a loja um dia eu cheguei lá a espada tava pra baixo embaixo do lado dele assim aí eu fiquei assim olhando mas as portas embaixo é normalmente na mão né fica na mão assim e o braço dele pra baixo e aí eu fiquei assim filha mas sabia que esse boneco mexia os braços não é tava dentro da vitrine a cúpula de vidro eu falei mas aí fui lá abrir porque eu achava abrir levantei o braço dele coloquei direitinho do jeito que ele tava segurando a espada eu cheguei novamente tranqüilo passou que passou uma hora hora e meia o boneco lá com a espada pra baixo eu pensei esse boneco tá com problema nesse braço eu não vou mexer se não vai que isso quebra humm aí eu tô enrolado deixei pra baixo né mais tarde o proprietário o casal e eu ia comparecer na loja aí eu comentava com eles né aí eu peguei e falei aí falou assim não mas é assim mesmo não preocupa não eu falei não tá só achei estranho porque desceu vai que cai quebra né alguma coisa não não quebra não então tá bom aí trabalhando lá vendia muito incenso vendia muito muitos assim souvenirs e uma série de coisas kimonos aqueles kimonos pra luta mas tinha kimonos assim tipo parecia uma saída de banho né que as japonesas usavam as pessoas usavam assim com letras japonesas vermelho azul coisa assim de cetim muito bonito realmente muito bonito aí que bom né aí tô lá pedi pra fechar a loja já era aqui umas seis e meia fechava às sete horas aí de repente lá eu olhei passei pela vitrine o samurai lá com a mão pra cima com a espada pra cima aí eu brinquei e falei assim ah infeliz mas você tá com a mão pra cima você tava com a mão pra baixo como é que você ergueu o braço aí um dia tava pra baixo o dia tava pra cima e eu fiquei com aquilo na cabeça se quer ficar com a mão pra cima você fica se quiser ficar com a mão pra baixo você fica eu tô fechando a loja e tchau e vazei pensando que quem teve lá a propriedade até mexido na loja porque tinha que fazer alguns depósitos no banco então saía algumas vezes na durante o dia aí quando eu voltei no outro dia abri a loja direitinho aí apareceu lá e falou assim o senhor mexeu no manequim? eu falei por quê? eu falei não porque tem hora que ele tá com a mão pra cima então ele tá com a mão pra baixo e eu pensei que é o senhor que mexe que o senhor gosta dele tem um carinho muito grande por ele ele falou assim tem mais de uma semana que eu não mexo nele eu não ponho a mão nele aí perguntou pra esposa você mexeu aqui? não mexeu aí eu falei mas ele fica com a mão pra cima e pra baixo ele muda de posição aí umas duas vezes no dia ou duas ou três aí eles riram né? ilusão de ótica ilusão de ótica não pode ser não pode ser é verdade ele muda o braço pra cima e pra baixo tô falando pra vocês aí eu tava aqui já tava lá tinha uns uns três anos já trabalhando mas ele nunca mexeu como é que e ele tava com ele já tinha uns 25 anos você tem uma ideia trouxe do Japão e tinha uma aí eu falei mas como não pode ué eu sou samurai aí levanta o braço, baixa o braço todo dia ele falou não você tá imaginando imaginando não pode pode sim tá lá fica aqui pra você ver aí ficou lá um tempão lá trabalhando lá na loja olhando olhando mexeu com nada fez nada fez nada eu falei mas não é possível que esse danado não vai mexer o braço só que não não é possível aí um certo dia e não mexeu não aí um certo dia eu tava lá assim eu vou ver como é que tá essa articulação do braço dele vai que isso vai acabar quebrando né ou se já não quebrou aí sabe aí eu peguei e fui lá puxei aqui ó a roupa do 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 samurai pra ver aqui onde o boneco tem articulação né aí fui lá olhei e fazer até fazer até dois movimentos assim assim baixava mas era tinha que forçar o braço mesmo era bem durinho eu falei olha então não tá quebrado não perfeitinho eu como é que esse bicho mexe então então